Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que desde essa quinta-feira é de Ronaldo Fenômeno, enfim, tudo regularizado e o Ronaldo é o novo dono da Sociedade Anônimo do Futebol do Cruzeiro. A primeira informação mais importante pós-compra do clube vem em relação ao patrocínio. Eu havia falado pra você que o Ronaldo tinha três negociações avançadas em relação a patrocínios. A ideia é fazer com que o Cruzeiro receba muito mais dinheiro com patrocinadores do que em outros tempos. A Arezzo, empresa de calçados, tinha conversas avançadas com o Ronaldo Fenômeno. As conversas eram tocadas pelo Ronaldo e pelo dono da empresa, o Alexandre Birman. O Birman tem uma fortuna estimada em 2,2 bilhões de reais e negociava com o Ronaldo a possibilidade de aquisição do patrocínio Master, que é a principal propriedade na camisa do Cruzeiro. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, não tem um supermercado dos BH? Sim, tem, mas existe no contrato entre Cruzeiro e supermercado dos BH que se pintar uma proposta maior, o Pedrinho BH é obrigado a cobrir a sua oferta ou ele precisa abrir mão do patrocínio. Só uma curiosidade importante, antes de o Ronaldo assumir o clube, a antiga administração antecipou até dezembro de 2023 tudo relacionado ao patrocínio do Pedrinho BH, que desembolsava 12 milhões de reais por temporada. Então assim que o Ronaldo fechar com o novo patrocinador, vai receber a grana desse patrocinador e vai ter de devolver a antecipação que ele nem usou ao Pedrinho BH. Mas voltando à questão envolvendo Arezzo e Cruzeiro, conversas estiveram muito próximas de serem concluídas, mas uma pessoa ligada ao Ronaldo Fenômeno me assegurou que nos últimos dias deu uma leve recuada. Não dá para descartar o acordo, mas a coisa deu uma encrespada. E o Cruzeiro nesse momento também trabalha com outras possibilidades, outras empresas, tudo para fazer mais receita e fazer com que o Cruzeiro se torne cada vez mais rentável. Bora falar sobre o Ronaldo Fenômeno e notícia exclusiva. O novo dono do Cruzeiro quer 23 milhões de reais para o patrocínio Master do Cruzeiro. Com detalhe importante, essa grana é apenas para o restante da temporada. Cerca de oito meses em que o Cruzeiro só joga a segunda divisão. Ronaldo entende que pode pedir tão alto porque, além de se associar ao Cruzeiro, a patrocinadora vai ter relação com ele, um dos principais garotos propaganda no futebol mundial. Só a título de comparação, se o Cruzeiro conseguir um patrocínio desse tamanho, só vai ter um parceiro com valores inferiores aos do Palmeiras e do Flamengo, que são os dois times que mais faturam com patrocínio Master. A título de comparação, é legal contar que o Atlético Mineiro, o grande rival do Cruzeiro, fatura 15 milhões de reais por temporada com o seu patrocínio Master da Betano. E olha que houve uma renovação, a Betano pagava 10 milhões até o ano passado, houve um aumento em 50% e esse valor foi acordado em 15 milhões de reais. O Ronaldo quer 23 milhões, mesmo numa fase bem pior do Cruzeiro, e por um curto período de tempo, em oito meses, em vez dos 12 meses da Betano. Resta saber se o Ronaldo vai ter êxito, é legal contar também que o Cruzeiro já tem nesse momento um patrocínio Master com o Pedrinho BH, Supermercado dos BH. Caso o Cruzeiro alcance um parceiro, ou consiga esse parceiro de 23 milhões, vai ter que submeter o acordo ao Pedrinho. Se o Pedrinho não quiser cobrir essa oferta, o Cruzeiro ainda vai precisar devolver o dinheiro ao dono do Supermercado dos BH. Isso porque a antiga administração do Cruzeiro antecipou todo o dinheiro, os 12 milhões de reais que o Pedrinho BH paga por ano de 2022 e também de 2023.